Com o objetivo de incentivar a entrada de acadêmicos no ensino superior, a Unisul, Weber Empreendimentos e a Prefeitura de Braço do Norte firmaram um convênio na tarde desta quinta-feira. Agora, os servidores públicos do município ganham 30% de desconto na mensalidade do curso escolhido que será cursado na nova sede da Unisul em Braço do Norte. Os dependentes dos funcionários públicos também têm direito a 20% de desconto. O mesmo benefício é oferecido aos estagiários da Prefeitura. O universitário ter a sua graduação em uma condição realmente muito importante. Todos nós sabemos da dificuldade diária, do orçamento diário familiar e o funcionalismo público ter o desconto de 30%, mais a ajuda de custo da Prefeitura em R$ 100 ao funcionário direto. Isso fez a única contra-proposta, até de forma muito justa, exigindo no mínimo 100 matrículas. E aí nós temos que alcançar esse número, que eu acredito que com certeza será alcançado. Nós queremos ultrapassar. A Prefeitura é a maior empregadora do município de Braço do Norte. Nós possuímos mais de 1.300 colaboradores. Eu tenho certeza que será uma parceria importante. E, é claro, aguardando o termo da obra da Unisul, da nova Unisul. O acesso à educação superior de qualidade pode ser uma ferramenta promissora na vida de muita gente. Novas oportunidades de emprego e o aprimoramento profissional são alguns dos benefícios que o acadêmico ganha ao longo da jornada na universidade. Uma pesquisa do IBGE aponta que os assalariados com nível superior ganham cerca de 219% a mais do que os que não possuem a formação. Com essa nova parceria, muitas famílias do Vale de Braço do Norte e a própria região devem ganhar. E, ao mesmo tempo, para a Prefeitura é importante, porque além de oportunizar o acesso dos seus funcionários independentes ao ensino superior, também estará proporcionando formas de transformação das próprias questões da cidade. Portanto, é aquela parceria em que todos saem ganhando. A nova unidade da Unisul Braço do Norte fica no bairro Rio Bonito. Possui 7.900 metros quadrados, irá oferecer os cursos de Direito, Administração, Processos Gerenciais e Ciências Contábeis a partir do próximo semestre. As obras seguem em ritmo acelerado para receber os futuros acadêmicos da Prefeitura e de toda a região. A gente está melhorando, capacitando o funcionalismo público, as pessoas que trabalham com a Prefeitura, trazendo a eles o acesso, a oportunidade de estudar em uma universidade que é nossa, aqui em Braço do Norte. Então, acesso muito fácil. Eu estava lá, saí de lá agora da obra, o shopping dos alunos, os serviços para os acadêmicos que estão tendo ali na obra. Então, eu tenho certeza que é um passo muito importante na estruturação, na evolução do município de Braço do Norte. Obrigado.